Nasci pra ser boiadeiro E se ele estalha, grito com canalha O meu trinta e oito vai bombardear Eu tenho o meu trinta e oito, custei bala de metal Trago ele na cintura, se o negro me apura, já quero explicar Pois deixado em leio, sou caboclo cheio E não tem receio do dedo puxar Não solta na frente, sou do sangue quente E o meu trinta e oito vai bombardear Gosto de comprar boiada E também de namorar Que a menina for bonita, linda, gaúchita, que me encarinhar Se tiver comigo, não corre perigo, caboclo nenhum, vem te aperar E se um dia eu ver, vai se arrepender O meu trinta e oito vai bombardear Eu tenho muito dinheiro, mas é uma coisa a contar Eu gosto de uma cabuca, tem a ideia louca pelo seu olhar Já pensei a vida, não tem mais saída Com esta querida eu hei de casar E se argomitido, banca o atribuido O meu trinta e oito vai bombardear